O casamento Voltamos com a melhor parte, eu acho. O casamento. O casamento. É tudo isso que contam. A escolha do casamento é feita pela família, da noiva ou do noivo. É a família que escolhe. Vocês pesquisam essa família para saber tudo sobre ela? É real isso? Isso é mais cultural, mas geralmente o islam, claro que os pais têm um poder, mas a última palavra é a filha. Claro que de praxe, questão de respeito para os pais, às vezes as meninas podem aceitar a escolha dos pais. Entendeu? Mas ele tem a livre vontade de escolher quem ela quiser. Então, vamos lá. Quem escolhe são as mulheres. Os pais das filhas mulheres. Eles é que escolhem os noivos. Não o pai dos filhos homens que escolhem uma noiva ou pode ter isso? Pode ter, isso vai dependendo da cultura de cada país. Mas o que o islam estupula é que a mulher tem direito de escolher. Mas dentro de uma determinada cultura... Ela tem o direito de escolher ou de não aceitar? Sim, ela tem o direito de escolher de não aceitar e também pode pedir o divórcio. Mas, por vezes, esse tipo de práticas leva a contornos culturais. Mas o divórcio para ser pedido tem que ter algumas regras. Isso, tem que ter regras. E tem que ter testemunhas. Sim, tem que ter testemunhas. Quais testemunhas? Duas testemunhas. Isso bastaria. Como também no casamento, para que haja casamento tem que ter... Ela aceitar, claro. Porque é um contrato, não é uma coisa sacralizada. Claro, respeitar a família. Porque o islam fala, o profeta, a coisa mais que ele tornou lícito, mas que ele não gosta de Allah, quer dizer o divórcio. Divórcio tem que ser o último caso. Certo. Mas se eles conseguirem se manter, se entender novamente, continuar o casamento é melhor. Então, certo. Mas o islam abre essa porta para que haja divórcio, para permitir que cada um não vai sofrer agora mal do outro. Então, agora eu quero que vamos entrar no Carlos Menezes. Vocês aceitam bem escolher um convertido? Sim, não há nenhum problema. Desde que a pessoa se converte, ele se torna muçulmano, está dentro da comunidade. E aí... Vou explicar o que é convertido. Isso. Convertido é uma pessoa que não é como ele, nascido islâmico, mas a pessoa poderia ser até de outra religião ou não, e ela se converte ao islamismo, como Carlos Menezes. você se converteu ao islamismo por quantos anos? Foi no ano de 96. Eu sou de 76 e dá para fazer as contas, né? Como mais ou menos... O que você tinha imaginado? Eu estava com 20 anos, vamos falar assim. Estava com 20 anos quando eu comecei a ler sobre o islã. Na verdade, foi interessante. E o principal? Qual era a sua religião? Eu nasci em família católica, né? Minha família... Eu estudei a minha vida inteira em que eu era de católicos, irmãs franciscanas, às quais eu sou muito grato, eu sempre falo isso. Se eu sou o que sou também... Que também era abrame. Exatamente. Sou grato pelos ensinamentos que eu tive ali com relação à conduta. Então, eu vivi na família cristã. Meu pai é batista, né? Então, assim, a gente tem uma mistura dentro de casa. É quase uma espo religião, né? Exatamente, é. Se eu falar mais um pouquinho, você vai ver que é uma espo, né? Porque eu tenho irmão que é testemunho de Jeová. Então, assim, você vê que é uma espo religião dentro de casa. Quanto tempo você levou para se converter? Eu levei, acho que, quase um ano. Porque é interessante... É difícil eles te aceitarem? Não, não. A questão, na verdade, é... Eu li primeiro, né? Eu queria entender exatamente. Então, eu busquei respostas. Eu sempre senti no... Você leu o Alcorão? Sim, também. Mas eu li outras literaturas paralelas. Por quê? A questão do Alcorão, você pegar de primeira vez, é difícil. A diferença da Bíblia. A Bíblia, você consegue ter uma ordem cronológica. É um textual diferente. Não, mas eu também fiz como na Bíblia, para ler o Alcorão, que você me deu. Primeiro eu li o livro de Salmos, que você também me deu, para depois ler o Alcorão. Sim, sim. Eu achei que era mais fácil. É, exatamente. Você... Porque há uma profundidade muito grande com relação ao Alcorão. Tem muitos sentidos por trás das palavras. Sim. Ela não está dentro de uma ordem cronológica. Então, eu busquei as pessoas. Eu busquei... Antigamente, a comunidade muçulmana estava aqui na Gomes Freire, no centro da cidade. Procurei, conversei com as pessoas. Perguntei, né? E isso, uma coisa que me deixou bem à vontade, que não havia muito limite com relação à questão de perguntas. Não existia tabus a serem questionados, né? Se a gente falasse sobre vida pessoal, sexo, o cotidiano, sempre que a gente teve resposta. Nunca foi motivo de a gente ter temas tabus. Então, eu procurei sempre ler, entender, antes de falar assim, não, eu queria, sim, de fato, abraçar a religião. O que a gente chama de... Alguns falam convertido, a gente e outros falam revertido, né? Certo. Na verdade, se reverte porque é uma coisa que você já passou na sua infância. Porque quando você fala que você abraça o João, na verdade, você está voltando à origem que você tinha quando era bebê, né? É uma coisa natural, um vínculo natural com Deus. Mas você sabe que fisicamente você parece um muçulmano, né? É, eu pareço... Você tem as características. É, eu pareço com o árabe, porque, na verdade, um muçulmano, você vê, Barrin, né? De África, se botar aqui um irmão de Japão, então, assim, existe muito o estereótipo de que um muçulmano é aquele narigudo com barba... Não, mas eu não falei do teu nariz. Não, mas a gente sabe. Eu não falei. Mas é característica, né? É característica do pessoal do Oriente, né? Então, assim, há um estereótipo com relação a isso. Só que, na verdade, não é essa face, né? Essa face é 17% do Islã, esse biotipo. Na verdade, você tem grande comunidade de África, vários países, Sudão, Nigéria, Senegal, Burkina Faso. Então, lá com a presença do Islã, você vai no Oriente, China, você tem ali no Paquistão, na Ásia. Indonésia é o maior país muçulmano. Então, todo mundo lá tem o olho puxado. Então, esse estereótipo de que há uma figura parecida com o árabe ou o muçulmano, não é bem assim. Na verdade, é porque a gente teve uma migração muito grande de árabes para cá, para o Brasil, e isso ficou sempre conhecido como que o cara é um turco, é um árabe, né? Então, sempre foi associado a essas figuras. E a pergunta que eu não quero calar. Quando você se reverteu... É esse o termo, então? Isso, isso. Quando você se reverteu, você fez a circuncisão? A primeira coisa que a gente faz é fazer a shahada, o testemunho. Certo. Qual é o nome? A shahada. É o testemunho. É você testemunhar que existe um Deus único, que o profeta Muhammad é seu mensageiro. Reconhecer aquilo que está aqui. Na época foi, depois de uma oração de sexta-feira, foi diante a comunidade que estava presente. É um momento de alegria, é um momento de festa, que muitos acreditam, que a gente acredita que aquele momento que você faz isso é como se estivesse nascendo novamente. Você estaria zerando os seus pecados, você estaria nascendo novamente. Então, essa é uma das primeiras ações. Com relação à circuncisão, é uma coisa no segundo momento. Isso aí foi no segundo momento. Não fez ou não fez? Fiz. Ah. Mas não foi logo em seguida. Foi uma coisa mais adiante. E a shahada do testemunho, de fato, é uma coisa que você, logo de imediato, você faz exatamente para você ter essa identidade e você sentir dentro da comunidade. Com relação ao revertido, você até perguntou para mim se é aceito ou não, nunca tive problema com relação a isso. Certo. A grande dificuldade hoje do revertido no Brasil é a questão, talvez não muito agora, mas na minha época já era a questão do idioma, porque principalmente a grande parte, se não todas a minha época de mexitas, tudo era feito um sermão em árabe. Então, isso era uma grande dificuldade para as pessoas. Então, talvez isso seja uma grande barreira que foi na época. E você se casou com uma muçulmana? Sim, exatamente. Revertida ou de nascença? Revertida também. Se reverteu por sua causa ou ela já era revertida? Graças a Deus, não foi por minha causa. Conheci ela depois da reversão dela. Se reverteu, ela tinha 16 anos. A gente se casou, ela tinha 18 para 19. Então, ela também era de família católica, portuguesa, e sem maiores problemas entre a gente. Claro, com a família é outra história, né? Quando a gente fala para a família que você abraçou, você adotou a religião, geralmente é o impacto. É. É o impacto, por conta do desconhecimento. É o desconhecimento. Para a minha mãe, quando ela soube, ela falou, meu Deus do céu, o filho vai virar um terrorista. Essa é a época que passa na cabeça. Mas é porque isso é o que a mídia infelizmente vende. Então, as pessoas se assustam com relação a isso, com relação a essa questão do Islã, por conta do desconhecimento. Então, mas aqui no Brasil a gente tem uma acessibilidade muito grande, a gente vive uma diversidade muito grande. Isso, para a gente, talvez foi o primeiro impacto, mas depois de fato, frequentava, ia, ia nas festas, e viu que realmente não era nada disso, e tem outra visão. Mas em alguns locais do mundo, não é bem assim. É uma barreira quase de você, por exemplo, alguns países, por exemplo, tem amigos na Bosch, na Sérvia, né? Sérvia cristã. Essa questão de você abraçar outra religião é quase uma barreira. Você praticamente se desvincula de sua família, não se aceita muito bem isso. Então, existem outras realidades no mundo. Não existe uma realidade única. A gente está falando aqui de África, a gente está falando de uma visão de um revestido brasileiro, só que existem outros centenas de cenários dentro do mundo com relação a esse tema. Tá. E aí você tem três filhos? Três filhos. Seus três filhos foram circuncisados? Não. Não, só dois, né? Porque uma é uma menina. É, uma menina. É, olha aí, eu queria usar, né? E os dois meninos foram? Não, ainda não. Não? Ainda não. Você quer esperar um tempo? Sim, sim. Para quê? Para que eles decidam? Sim. Né? Abraão fez com oitenta. Então, bem de modo, eu estou dentro da regra ainda. Vamos falar assim da tradição. Você quer que eles passem pelo mesmo que você passou. Uma decisão deles. É, assim... Ah, e aliás, deixa eu falar. Dois são frutos da ética religião, tá gente? É. Quando ele chegou, ele só tinha um. Então, agora são três. Exatamente. O meu até queria mais, mas... Não há essa necessidade, né? Mas, assim, a gente ensina, a gente orienta, né? O que o Ibrahim falou, naquele momento que você já tem na barriga da mãe, a criança tem um contato, né? E é interessante, né? Porque a gente percebe isso com os sinais. Porque, imagina, você fala português e uma criança, ela consegue falar em árabe, pegar um texto da coroa e recitar. Porque ela pega de ouvido, né? Uma coisa que mostra que esse contato, né? Ele vai no pós, no nascimento. Carlos, você se preocupa como será com a sua filha na escola? Você tem medo que ela sofra bullying? Por quê? Por que é menina? Porque os meninos são bons normais. Mas ela, em algum momento, vai ter que usar o hijab. Você se preocupa com essa aceitação dela? Como será? Tá. Eu falo da minha realidade, como sempre eu coloco, né? Uma realidade de Brasil, uma realidade de reversão. A gente sempre se preocupou com as crianças com relação à questão do Islã, né? Tanto que, às vezes, algumas brincadeiras... Por exemplo, se a Karina tivesse presente de véu e eu brincar com as crianças, a gente se policiava. Vou dar um exemplo clássico. Brincar de polícia e ladrão. Em condições normais, qualquer um pode brincar isso na rua. Mas, se eu tivesse com a esposa de véu e eu brincasse isso com meus filhos brincando de arma, eles são violentos. Sim. Então, a gente toma cuidado com relação a algumas colocações, alguns momentos para não criar... Porque a gente sabe que existe estereótipo. Mas, a gente sempre se preocupou com relação à questão das crianças se identificarem. Em alguns momentos, as escolas não se identificavam como. Temendo, assim, alguma questão de bullying ou, talvez, uma questão de tolerância, talvez. Então, a gente sempre toma cuidado com relação a isso. Claro que a gente teme, né? A gente se preocupa. Mas, a gente sempre coloca... Meus filhos sempre estudaram em colégios religiosos, né? Colégios religiosos católicos. Então, assim, sempre foi muito bem recebido, tá? A gente também não mistura as coisas. Há um respeito com relação a isso. A Sara, ela reza lá na Ave Maria, porque a escola é de tradição católica. E eu não vou proibir ela de fazer isso. Porque, também, a gente precisa respeitar o meio que a gente está. A gente teve um acolhimento positivo. Eu não estaria aí tirando ela desse momento. Até porque está se fazendo uma referência à Mãe de Jesus, que é uma referência nossa. E os meninos? Porque, às vezes, ela reza também em árabe lá dentro da escola. O pessoal fica meio confuso, né? Mas... Eu ia te perguntar isso. Os meninos cumprem as orações dos dias? Eles ainda estão... Porque você até está comentando com relação a isso. A questão da circuncisão é um momento, mas você tem um momento da puberdade. A partir do momento que você, de fato, tem as suas obrigações com relação à aquilo seu, de fato, obrigatório. Quando você ainda é criança, né? Claro, você vai ensinar, você vai mostrar. Ela não tem aquela obrigatoriedade. Mas, a partir da puberdade, você tem essa obrigatoriedade, tá? Então, a gente sempre estimula, né? Para que a gente possa estar fazendo em família, ou com as crianças, a oração, tá? Entendi. Mas eles ainda não têm a necessidade de fazer o número de orações que vocês fazem por dia. É verdade que essa exatamente vai virar, tanto para o homem quanto para a mulher... Então, o mais velho seu já vai começar. Sim, exatamente. E aí, você acredita que a escola o permita fazer isso? É um assunto delicado. Também é. É um assunto delicado. A gente, é... Sim, inclusive, nós vamos discutir no Congresso com a Secretaria de Educação. É assim, olha só, a questão... O que que acontece? A realidade islâmica de um revertido num país que você é minoria, né? Eu acho que tem que ter o respeito e uma troca com relação a isso, né? Eu não posso chegar dentro de uma igreja e querer lá rezar, porque talvez isso possa ser uma forma de querer afrontar, né? Certo. Então, o que eu ensino até para as crianças é isso. Se você tiver o teu momento, vai dentro da sua casa, vai no teu momento. Eu acho que é até melhor porque é o momento que você se concentra, você está mais conectado, né? Então, a gente tem que adaptar, não mudar a religião. Ela não muda, a religião não vai mudar. Mas a gente precisa adaptar algumas realidades que a gente vai viver, tanto aqui quanto na Europa, quanto na América do Norte. eles dizem uma questão de que você, por exemplo, na Europa, talvez você tenha lugares que você não pode nem rezar em público, né? Você pode ser preso, né? Eu me lembro que... Na Europa já quis tirar o rejabe. Exatamente. Na própria Bosnia, na época que pertencia à União Soviética, que era o comunismo, né? Se você rezasse, né? O seu vizinho denunciava você com a polícia, né? Tanto que, às vezes, você tinha que rezar com a janela fechada para o seu vizinho não ver. Então, existe muitas realidades. Então, no contexto do Brasil, eu acho que tem que ter o respeito, né? Acho que tem que ter o seu momento, você pode juntar as suas orações dentro de casa para poder fazer. Então, assim, a gente precisa também ter o bom senso. Porque eu também não concordo muito que, às vezes, uma minoria islâmica, por exemplo, quer impor sua realidade dentro de um local que você... Vamos falar assim, ah, você é visitante ou você é uma minoria. O respeito, a Constituição te garante. Ela está garantida. Ótimo. Agora, você quer impor. Por exemplo, eu vou chegar na escola católica e falar assim, ah, poxa, a direção está vendendo na cantina o pãozinho com presunto. Ah, meu filho não vai comer, vai comer outra coisa. Não vou querer criar um problema dentro do contexto da escola querer se adaptar à realidade. Na verdade, eu preciso me adaptar à realidade que eu vivo. Porque você está aqui. Exatamente. Então, como infelizmente a gente está chegando no final do programa, eu queria encerrar com uma coisa que diz respeito aos dois. Que é a etapa final para alguns e início para outros. A morte. Vocês têm um tratamento todo especial, né? O corpo tem que ser preparado, tem que ser lavado, é isso? Exatamente. Sim. Quando tiver condições de lavar o corpo, tem que lavar. Certo. Isso. Geralmente, de praxe, o marido pode lavar o corpo da mulher, a mulher pode lavar o corpo do marido. Mas, geralmente, tem pessoas especializadas só para isso. Só para isso. Então, chama as pessoas, colocar no canto. Se não tiver um local no hospital, pode ser em casa. E ele é envolto em um tecido branco. Isso. Mas, primeiro, tem que lavar o corpo, perfumar e fechar onde tem buracos, com algodão. Certo. Enrolar em um pano. E para homens são três, para mulheres são sete vezes. Ok? E aí, depois, levar para enterrar. Esse sepultamento é feito sem caixão? É. O ideal é ser sem caixão. O ideal é ser sem caixão. Mas, se o corpo não permitir enterrar sem caixão, pode colocar na caixa e colocar na terra. Tá. Eu sei que, na pandemia, vocês abriram mão disso para que fosse enterrado com caixão. Sim. Mas, verdadeiramente, deveria ser sem caixão. Correto? Isso. Até porque vocês parecem que tem cemitérios até específicos. Exatamente. Tudo isso é quando as condições do corpo permitem fazer. Permitem a lavagem. Permitem colocar na... Não permitem enterrar diretamente, não. Pode colocar no caixão e vai na terra. A última pergunta. Depois disso, você pode falar dessa pessoa normalmente, pode falar o nome dele normalmente ou não? Sim. Você pode sempre... Pessoas já mortas... Sempre pode lembrar. Porque, de prática, a gente fala o seguinte. Não lembre as coisas práticas que as pessoas fizeram, dizer assim, de ruim. Lembra sempre coisas boas que eles fizeram. O resto você deixa com o Criador. Que a gente está entregando para o Criador. Não é a gente que vai julgar. Perfeito. As contas é com Deus. E a questão também importante é que, se você tem um vínculo com essa pessoa, você está beneficiando ela na outra vida. Tanto que uma das questões é se você deixa um legado para trás, como um filho, algo para a humanidade que ela utiliza de forma de... Sem dúvida, essa pessoa está sendo beneficiada na outra vida. E fazer as orações também para as pessoas. Geralmente, as famílias que tiveram seus pais familiares já falecidos, anualmente, eles fazem junto para fazer leito do Alcorão para a pessoa. Pode fazer caridade intencionando para a pessoa. Então, tem tudo isso. Olha, não sei se é porque eu gosto muito dessa religião, da história, mas eu estou com a impressão que hoje encurtaram o programa. Porque a gente não conseguiu nem falar um terço do que a gente tinha para falar. Mas que é um motivo para eu estar de volta. Sim, segundo episódio. Está certo? Segundo episódio. Sim. E queria fazer um convite a vocês. Eu ganhei, tanto do Carlos, que é um islâmico xiita, como ganhei do Sami e do Fernando, que são sunitas, eu ganhei o Alcorão traduzido e ganhei o livro de Salmos e fiz o mesmo que eu fiz com a Bíblia. Eu comecei pelo Salmos para depois ir para o Alcorão. Eu não sei se eu estou errada, mas eu acho que o Alcorão é um livro de muita interpretação. Ele não é taxativo no que você tem que fazer. Você tem que entender aquilo que está lá escrito. Estou certo? Sim, estou certo. Porque, na realidade, o que a gente tem nas traduções não é Alcorão. É tentar ajudar as pessoas, talvez, que não falam árabe, para entenderem um pouco. Mas, para entender, na realidade, o Alcorão tem que, primeiramente, memorizar todo o Alcorão. Isso você memoriza desde pequeno ou aquele que se reverteu. Porque tem pessoas que fazem esforço a te memorizar o Alcorão, que não era de nascimento. Estudar a língua árabe, se aprofundar na língua árabe, porque a língua árabe é rica. Somente a palavra leão tem mais de 300 palavras, camelos, 250. E dominaram a língua árabe perfeitamente. A gramática, a prosodia, a urud, que a gente fala, e a poesia. Então, você tem uma série de... Entender também a vida do profeta. Os hadiths. Quais são os hadiths falsos? Quem era o correto? Como foi? Então, você abrange várias coisas para poder falar do Alcorão. Mas assim, para aquele que está começando e que a gente quer desconstruir essa ideia... Por quê? Como disse o Carlos, as pessoas têm esse pré-conceito de ligar a religião islâmica ao terrorismo do Estado Islâmico, que nada tem a ver. Então, eu convido a vocês a lerem o Alcorão. Eu li, já estou lendo pela segunda vez. Passei a entender muito mais, muitas coisas sobre vocês, sobre o que vocês colocam. Então, entendi, aceitei e achei correto muitas das coisas que eu li e você tem uma outra visão. Então, se você tiver essa oportunidade, faça. Mesmo não sendo, como ele disse, o Alcorão ao pé da letra, o traduzido, mas você já tem uma ideia do que é essa religião. Eu posso te dizer que ela é uma religião muito rica. E tudo que você lê é realmente fantástico. Mas não conseguimos fazer tudo. Eu já estou me convidando a voltar, correto? Correto? Com certeza. Voltaremos para falar. E hoje estamos encerrando, infelizmente, mais um programa nosso aqui, na TV Alerj, o Canal do Povo. Tchau. Tchau.